Olá, eu sou a Yolanda Cristina do ateliê Jujubeca Artesanatos e vim convidar vocês para aprender a fazer essa linda bonequinha fashion. Então, meninas, para a gente começar nossa aulinha, a gente vai estar utilizando o gabarito da Drissal Arts, gabarito LOL Teacher's Pet, o código M879, tá? A gente vai estar utilizando esse gabarito, só que a gente não vai estar fazendo a LOL, tem a opção de fazer a LOL também, só que a gente vai estar fazendo essa outra boneca. Aqui atrás no molde tem tudo especificado quais partes seriam do que. Nós não vamos utilizar todas, mas algumas que a gente vamos utilizar vai estar marcada aqui atrás, tá bom? Além do gabarito, também vamos utilizar alguns materiais, que são feltro e tecido tricoline 100% algodão, cola de silicone, cola quente, tesoura, caneta, linha de costura e agulha. Eu utilizo essa linha de costura aqui de cone grande normal mesmo, tá bom? Só que a gente vai utilizar na cor do feltro. Bom, pra começar, eu vou pegar o meu feltro pele. Aqui eu vou estar fazendo nessa cor mais clarinha, só que vocês podem fazer na cor que vocês desejam, a bonequinha de vocês, tá bom? Nessa parte aqui, eu vou riscar o gabarito do corpinho. Da cabecinha E dos braços Vamos recortar tirando a marcação da caneta, tá? Quando a gente for fazer peças de feltro, a gente tem que tirar todinha a marcação da caneta. E eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. A gente vem com a tesoura por dentro do risco. E vai tirando toda a marcação da caneta. Se a gente deixar a caneta depois na peça, vai ficar uma peça feia. Então, a gente tem que tirar. Se às vezes ficar um pouquinho assim nas beiradinhas, vocês podem tirar com a pontinha da tesoura também assim, ó. Ok? E a gente vai recortar toda essa parte aqui. Nós também vamos recortar os cabelinhos, essa parte aqui do colãozinho, do tênis e da gola. E a manguinha, tá? Deixei tudo recortadinho aqui, mas essas cores são opcionais. São as cores que eu vou tá fazendo a nossa bonequinha. Então, depois de tudinho recortado, de todas as peças, a gente vai começar a montagem pra gente começar a costurar. Como que eu vou fazer? Vou desvirar o filtro. E vou começar a montar uma cabecinha da nossa boneca. Nós vamos colocar essa parte do cabelo, encaixar aqui bem em cima da orelhinha. E vamos passar cola quente pra segurar. Só que nós vamos passar cola quente só nessa partinha aqui de baixo, tá bom? E também vamos colocar a parte de trás. Daí, nessa parte aqui de trás, a gente passa a cola aqui nessa parte aqui de cima, ó. E vai ficar assim. Então, pra começar, a gente vai fazer agora a marcação da boquinha aqui pra gente poder tá costurando. Nós vamos pegar a nossa régua de simetria, que vocês também encontram no site da Grisol. Vamos estar marcando aqui, ó. Aqui tem os numerais, então, a gente vai tentar acertar. Vou colocar cinco e meio em cada orelha. Vou colocar cinco aqui embaixo, ó. E vou marcar no segundo olhinho. Dos dois lados. E aqui no meio, vou dar um pontinho bem pequenininho, só pra mim saber onde vai ser a boquinha, ó. E a gente vai vir... Com essa boquinha aqui. E vamos tá marcando aqui, ó. A gente vai fazer o bordadinho. Aqui no olhinho, eu vou tá colocando um olhinho resinado. Então, a única coisa que a gente vai fazer agora vai ser a boquinha, tá? Vou pegar aqui uma agulha de ponta bem fininha. E com a linha rosa de costura... Eu vou passar duas pontas aqui na agulha. Vou dar um nozinho aqui, ó, nas quatro pontas embaixo. Feito o nozinho, eu vou fazer um ponto alinhado aqui, ó. E eu vou de cima pra baixo. Sempre voltando aqui no último pontinho. E fazendo toda a volta que eu marquei aqui da boquinha da bonequinha. Ó, feito todinho a volta da boquinha, a gente vai dar um nozinho aqui atrás. Vamos começar com o nosso pontinho caseado. Pra fazer o ponto caseado, eu vou pegar a linha na cor pele, que eu vou fazer a primeira parte do rostinho e depois do cabelinho. Vou passar duas pontas da linha... Na agulha. E vou começar a dar o pontinho aqui, ó. Debaixo da orelha. Como que eu faço o meu pontinho? Eu venho de baixo pra cima, faço aqui, ó, por dentro da argola e puxo. De baixo pra cima, passo dentro da argola e puxo. E eu vou tá fazendo isso em toda a volta da cabecinha. Primeiro eu vou fazer a parte da pele e depois a parte do cabelinho, tá bom? A gente vai fazer toda a volta aqui, e eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar, ó. Esse pontinho fica assim, ó, tá vendo? Mas vai fazer tudo aqui na volta agora. Depois que eu fechei tudo aqui na volta com o caseado, eu vou fazer um pique bem aqui de baixo, no meio. Que é onde a gente vai fazer o nosso enchimento, tá? Ó, vou abrir aqui. Tomar cuidado pra pegar só o feltro de trás, ó. Da frente não, só o de trás. Que é por onde a gente vai fazer o nosso enchimento. E depois também a gente vai colocar o pescocinho da nossa boneca. A gente vai abrir aqui agora. E eu vou utilizar a fibra siliconada. E eu vou fazer aqui o enchimento pra deixar bem uniforme. Ó, vou colocando o enchimento pra dentro. E vou ajeitando a cabecinha da minha boneca, pra ela ficar bem redondinha. Ó, e ela vai ficando bem cheinha. Vou fazer isso com a cabecinha. As mãozinhas e o corpinho, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou costurar toda a volta, vou fazer o enchimento no corpinho também. Vou costurar toda a volta, vou fazer o enchimento dela completa. Já vou mostrar pra vocês como que vai ficar depois de prontinho. Ó, aqui eu terminei de encher o corpinho da minha boneca, os bracinhos e a cabecinha. Coloquei bastante fibra siliconada, até ficar bem firme, tá? Ó, tanto a cabeça quanto os bracinhos. Tudo bem firminho. Agora, a gente vai fazer a montagem do nosso corpinho. Primeiro, a gente vai pegar essa parte aqui da blusinha. Vamos encaixar no corpinho da boneca. E vamos fazer o pontinho encaseado, aqui e aqui. E agora, a gente vai colocar o sapatinho na nossa boneca. Pra gente colocar o sapatinho, eu vou fazer um puxiquinho aqui na pontinha, ó. Pego a agulha, passa a linha aqui, dou nozinho nas quatro pontas. Daí, eu vou vim, ó, fazendo só um zigue-zague aqui pra mim poder puxar. Um puxiquinho, tá? Ó. Eu puxo. E dou um arremate aqui. Ó, com o puxiquinho aqui. Agora, como que a gente vai fazer pra montar o sapatinho? Vou pegar aqui a parte da sola. Peguei aqui uma capa de caderno, pode ser papelão, o que que vocês tiverem na casa de vocês, tá? E vou colar aqui, ó, no sapatinho. Virar aqui esse desse lado. Pra encaixar aqui, ó. Eu vou vim com a cola quente. Pode passar bastante. Isso aqui, gente, eu cortei o mesmo tamanho, com o mesmo molde do sapatinho, só que eu diminui um pouquinho, tá vendo? E tem que ficar um pouquinho pra dentro, que é onde a gente vai passar a nossa costurinha. Ó, depois que eu colei essa partinha aqui, a gente vai pegar essa parte da frente do tênizinho. Vamos marcar o meio. Uma bolinha aqui. E vamos colocar bem no meio aqui, ó, da parte da frente da nossa solinha, tá? Vou colocar um alfinetinho aqui pra segurar. Que é onde que eu quero que fique encaixadinho. Daí, eu vou vir aqui, ó, no final. Onde eu vejo que vai acabar. E vou começar o nosso pontinho, ó. Sempre fazendo pontinho encaseado. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto